Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o sábio? Eu achei que não é uma história que um Jedi gostaria. É uma lenda de Sith. Darth Plagueis era um horde sombrio de Sith. Tão poderoso e tão sábio, que conseguia utilizar a força para influenciar os milicórnios, para criar vida. Ele tinha tantos conhecimentos sobre o lado sombrio, que até conseguia impedir que os que lhe eram próximos morressem. Acontece que o lado sombrio é o caminho para muitas habilidades que alguns consideram serem não naturais. Ele se tornou tão poderoso, que a única coisa que ele tinha medo era perder o seu poder, o que, é claro, ele perdeu. Infelizmente, ele ensinou a seu aprendiz. Tudo te sabia. Então, o seu aprendiz o matou enquanto ele dormia. É irônico. Ele podia salvar outros da morte, mas não podia salvar assim mesmo.